O Samai estava falando aí a parada de que as coisas mudaram e tal, e até em relação a opinião pública mesmo, você acha que hoje o tanque, se falasse que nem era antigamente, as paradas, as mesmas rimas, que antigamente tinha filtro nenhum, hoje também não tem filtro, mas você acha que teria dado bomba, se tinha sido tudo cancelado? Hoje? Eu acho que se surgisse hoje daquela forma, a gente não ia chegar até o momento. Me empilgo da proporção que teve, positivamente. Eu acho que talvez não seria cancelado, porque seria diferente. Mas não, 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 não seria cancelado. Não seria assim. Vamos lá, vamos supor que eu teria 15 anos de idade hoje também, 14 anos de idade. Não, não é assim. Vamos botar a realidade da época. Mas era adolescente. Mas o mundo é outro, tá ligado? 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 Não tanto, se tu parar pra analisar. Não, eu acho que tipo assim, dividiu agora, o bagulho público polêmico... A galera até curte, mas não é que curta, tá ligado? Eu tenho uma opinião muito sincera. Eu tenho uma opinião muito inculbada, porque, tipo, mano, querendo, eu não tinha muita coisa ali. O nego não ia falar que é racismo, ia falar que é machismo, ia falar que é machismo, ia falar... Eu não ia falar... Eu não ia falar... Nossa, que eu vou ver, tá gostando aí uma boa... Olha, eu acho que a Karina, naquela época ali, geral, levava tudo na zoeira. Nós já... Entre nós, ia continuar na brincadeira, mas não... Se o cara não tá na rua, né? Ele foi assaltado por um manco... Nego, quando ele chegar na roda, exaltou um manco e assaltou ele, irmão. É assalto! Se a Karina não é assalto vagabundo, isso a gente sabe, mas não pode falar. Eu tenho uma opinião muito sincera, tipo assim, ainda mais em relação à batalha. Tipo assim, eu acho que cada batalha, cada roda cultural tem um tipo de público, tá ligado? Tem uma roda cultural que você vai, que você vai ter um público mais sério, que rima mais na ideologia... Não, não pode falar. Não, espera rapidinho. Que rima mais na ideologia, como se eu for em várias batalhas, na época, que se eu mandasse a gima que eu mandasse no tanque, vagabundo ia me cancelar na roda. Mas é isso que... Pegou a visão? Vagabundo ia me cancelar na roda. Sendo que... E se eu falar agora, você tirou... Não, não, tá aqui, não. Que ele falou esse tipo assim, se nós acha que se hoje o tanque seria seco da mesma forma que fosse, se a gente aparecesse hoje com a mesma rima... É a mesma forma. Se nós ia ser assim, não o público de tal batalha, não o público presente, tá ligado? Opinião pública. Com certeza... Ah, eu acho que seria... Eu acho que o limite seria menor, tá ligado? Eu acho que muitas rimas que passaram a batalha naquela época... Ia passar. Daria merda. Mas eu acho que ele ia curtir pra caralho, porque... Não, ia ter gente que ia curtir, tá ligado? Só que não tão público quanto era antes, tá ligado? Não ia ser popular, tá ligado? Ia ser mais underground. Não, acho que ainda seria popular. Só que as pessoas teriam meio que vergonha e assistiriam quietinho. É, não, é um underground, tá ligado? Você vai ser alimentado mesmo. Tipo, o cara que assiste um monocense. Não, eu acho que os problemas seriam mesmo. Só que as pessoas estariam tipo, falando... Ah, olha que horrível. E estaria vendo todos os seus vídeos batalhando. É foda. É, pode ser. Só que eu acho que os níveis, por exemplo... Iniciativa de atitude, tá ligado? Vocês lembram a única rima do Tanque que foi cancelada? A do Pelé, né? A única rima que realmente teve uma repercussão no Tanque foi a do Pelé. Eu lembro. O Negodrama já foi duas vezes pior. Foi no começo dessa mudança também, politicamente. É, foi na mudança de 2017 para... Qual a rimação? 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 Não, Renatinha, se assustou só de tu falar o nome? Bem demais. Tá maluco? Por exemplo, o Pelé... Ah, foi no começo que veio. Começou a olhar com o maior cuidado com a rima. E aí... Eu adoro aquele cancelar. Hoje em dia, era de cancelamento do cacete. Comprar e puxei, naquela época eu não tava brigando muito por causa disso. Já deu o drama. Tá um celular com quem, cara? Tô curioso. Pô, eu só respondi uma mensagem aqui que é importante. A mensagem da Itaís, porra. A mensagem da Itaís, você tava respondendo, né? Tava. Quem é a Itaís? Minha namorada. É? Ah, então a outra, a loira, não é? Loura, mano. Tem loira, não? Brincando muito. Brincar muito. Tá aí, Loura, cara? E brincar muito, né, Loura? Pô, tá maluco, não? Nada a ver, não. Não tá aí. Nada a ver, não. Não vá comer um bolo de você.